Olá treinadores, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor PA e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa busca por completar a coleção de celebrações. Então temos mais seis triple packs aqui que a gente vai abrir em busca de algumas cartinhas que estão mais difíceis de tirar, né? Então vem comigo, vamos lá ver se a gente tem sorte. Ok, então vamos começar com este triple pack do Toxtricity Luminoso, aqui está ele, vamos lá, tudo jogando aqui para o lado. Depois para limpar essa bagunça aqui em casa, toda vez que há uma abertura aqui, é uma bagunça. A esposa um dia vai postar e me marcar uma foto mostrando os bastidores das aberturas aqui, é um caos. Gente, a gente só pega e joga as coisas aqui, Palkia, Dialga e Lunala, ok. É muito louco, é muito louco aqui, dia de abertura aqui em casa, gente, é uma bagunça. Vamos lá, próximo, Reinado, Rockruff, Gastly, Ladybug, Luvas, Porygon e um reverso holográfico do Delibird, ok. Então, Reinado Arrepiante, sem comentário. Próximo, segundo booster aqui de celebrações com um Nivelton, um Zekron e um Pikachu voador, mais um Pikachu voador, que a gente já tirou diversas vezes. Ele, teoricamente, é um raro, né? Então, vamos deixar ele aqui embaixo e vamos lá para o nosso segundo triple pack. Hoje, uma abertura um pouco mais ligeira, todo mundo já viu muito bem essas cartas já, diversas vezes, né? Se você está assistindo aí os unboxings, com certeza você já viu isso daqui muitas vezes. E já dá para ter uma ideia das cartas que são mais raras do que as outras. E são, assim, enfim, uma coleção interessante, mas que, assim, honestamente, cansa um pouquinho, porque não tem muita variedade, né? Enfim, vamos lá. Segundo booster de celebrações do segundo triple pack com Sol Galil. E o impostor, o professor Carvalho, impostor, que é uma carta da coleção clássica, mas parece que está machucado aqui ou não, não sei. Depois eu vou dar uma olhada. Parece que tem uma machucadinha aqui, olha só. Uma marca de uma falha ali. Não sei se isso é da carta mesmo, depois eu dou uma olhada. Mas este é um impostor, o professor Carvalho impostor. Eu não tinha essa carta ainda, não tinha tirado. Eu acho que aquilo ali é um pontinho mesmo da arte, viu, pessoal? Mesmo da arte. Que não dá para ver o fundo direito ali, por causa que tem uma textura, né? Vocês conseguem ver que tem uma textura. Eu acho que é da própria arte. Mas aí está o professor Carvalho impostor. Eu não tinha, então estou feliz por tirar esta carta finalmente aqui no canal, compartilhando com vocês. Beleza. Certinho. Próximo booster é de reinado. Então, é aquelas coisas, né? Não vamos esperar grande coisa aqui, só vamos ir rapidinho, porque geralmente termina desta forma, assim, reinado arrepiante. Beleza. Próximo booster. Chegamos no terceiro booster aqui, desta abertura. E eu realmente estou ansioso por completar esta coleção e passar para a próxima, porque as coleções estão saindo muito rapidamente, né? Em breve tem a coleção de novembro agora, né? Que vai ter o Mewzinho. Praticamente, a única carta que me interessa na próxima coleção é o Mew. Lunalak. É o Mewzinho, né? Aquela arte alternativa do Mew e tudo mais. Pode ser que eu crie mais interesse pela próxima coleção. Mas eu vou abrir aqui para vocês no canal, né? E a gente tem que se preparar para esta próxima coleção. Eu já estou pronto para dar uma mudança aqui nos ares. Pesquisa de professor. Então, vem uma carta clássica. Opa! É uma que eu precisava, com certeza. É o Zekrom. Ok. É uma das que eu precisava para a minha coleção. É o Zekrom. Que legal. Olha lá. Uma das cartas clássicas. Este que é... Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês. Esta é, provavelmente, a minha geração preferida de Pokémon. Black and White. E eu sei que isso não é uma opinião muito popular. Sei que tem... O pessoal geralmente gosta das outras gerações. Mas eu gosto muito do Black and White. Gosto muito do Zekrom e do Hashram. Que são os meus lendários preferidos, né? É comum essa opinião. Não sei. Tem mais alguém que acha Black and White a melhor geração? Comente aí embaixo. Qual é a sua geração preferida? Vamos lá. Reinado. Winnipeed. Sogaleo. Ducktreeo. Ok. Está vendo? É assim. É assim mesmo, Reinaldo. Mas, se você gosta de abertura de booster. Se você gosta de unboxing e demais. Por favor, considere se inscrever aí no canal. Clique no joinha. Comente abaixo qual é a sua geração Pokémon preferida. E faça parte aqui da nossa comunidade. Porque a gente posta produtos Pokémon. Abertura de produtos Pokémon duas vezes por semana, pelo menos. Então, faça parte e ative o sininho para não perder nada também. Vamos lá. Com o Grudon. Um Kyogre. Um Pikachu surfista. Para quem não viu, então vai vir uma clássica. Já dá para ver assim o padrão. Quando vem assim, vem uma clássica. E é... Olha só mais um Charizard. É o quarto Charizard que a gente tira. Gente, a minha teoria, ela se provou. Charizard não é raro como as pessoas queriam que ele fosse. Tá bom? Então, aqueles preços iniciais absurdos que as pessoas estavam cobrando. Era absolutamente fora da realidade. Tá? Totalmente fora da realidade. Esses preços aí que às vezes as pessoas querem cobrar. Não. Não dá, gente. Essa carta, ela é razoavelmente comum. Esqueceu o Pikachu ali. Eu esqueci o Pikachu? Ah, é porque teve o... Tá na tua frente. Ah, aqui. Pronto. Esqueci o Pikachu. Esqueci mais alguma? Não, né? Foi só o Pikachu. Obrigado, minha querida. Vamos lá. Esse Pikachu também não é muito raro, né? Aí. A estadinha. A estadinha. Tá aí. É, é verdade. O Jonathan vai querer essa carta, com certeza. Cosmog. Lugia. Grudon. E olha só, falando nele, é mais um Pikachu. Dessa vez é aquela reinterpretação do Pikachu do Base 7, o primeiro. Vamos lá, então. Reinado. Reinado. Decepcionante. E vai, mais uma vez, decepcionar. Próximo. Próximo. Eu não sei o que eu comento ainda. Eu só devia pegar e jogar ali no canto e esperar pra um dia vender os boosters avulsos, né? Vender mais caro. Coitado de quem comprar esses boosters no futuro. Ok. Beleza. Vamos lá, então. Mais um. Esse daqui é o penúltimo. Ops. O penúltimo de celebrações. O penúltimo triple pack. Desculpe. Falkia. Professor. E olha só. Finalmente tiramos o Gerardos. O Gerardos. Gerardos. Sei lá. Cada um chama de um G. Fala de um jeito. Eu chamo isso daqui de Gerardos. Gerardos. Ok? É um Gerardos. Sombrio. Alright? É um Dark Gerardos. Aí está um Dark Gerardos. Pra vocês com uma arte lindíssima, muito legal, né? E ele tem uma textura aqui, como todos deles. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ele tem uma textura um pouquinho diferente, um efeito. Não sei. Aqui, ó. Deu pra pegar. Enfim. Nos ângulos de luz dá pra você ver os efeitos da textura, que é muito legal, muito bonito. E eu não tinha o Gerardos. Então tá aí. Legal. Bacana. Tô gostando dessa abertura, porque a gente tá conseguindo algumas cartas que estavam faltando pra coleção. Vamos lá. Vamos ver o que o Reinado desapontante, cara. Vamos terminar logo aqui, ó. Sabe como que a gente tem que fazer com o Reinado? Assim, ó. Por quê? Porque o final é sempre igual. Tá vendo? Nada. Nem rara veio nessa. É, Reinado. Não sei. Não sei se sou só eu. Eu sempre pergunto isso, né? Nos vídeos. Sou só eu? É o Reinado que não gosta de mim? Enfim. Um Zacian, né? A gente já tirou esses Zacian algumas vezes. O raro. E olha só. Então vem uma carta clássica. E é mais um Claydol, né? Que a gente já viu algumas vezes aqui no canal. Mas eu vou dar um zoom rapidinho aqui pra você. Se você ainda não viu o Claydol, aí está o Claydol pra você. Tá? Coleção clássica. Mas é um desses mais comuns, né? Então, aí está. Beleza. Chegamos no último Triple Pack desta abertura. E eu agradeço muito a todos que estão assistindo aqui até o final do vídeo. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se a gente tem mais sorte agora. Se a gente inverter a ordem. Se a gente começar com o Reinaldo. Vamos ver se a gente tem sorte assim. Vamos lá. Mas eu vou abrir daquele jeito. Opa! Tem coisa. E é um Calyrex. É um Calyrex. Um Calyrex V. Do Cavaleiro Glacial. Ok. Está jogando esse deck. Está jogando bem. Então, de repente, é uma carta aí que dá pra trocar. Pegar alguma coisa. Eu não jogo com esse deck. Já tem essa carta também na coleção. Então, ela não vai ficar pra minha coleção. Mas serve aí pra ajudar a gente a completar qualquer coisa. Eu queria, na realidade, pessoal. Eu queria completar celebrações sem precisar comprar nada. Eu queria tirar todas as cartas. Mas eu acho que vai ser difícil. Vamos lá. Penúltimo. Booster. Cosmoen. Reshiram. Palkia. E Lunala. Ok. Lunala. E o último booster aqui. Eu agradeço muito. Vamos ver se a gente consegue terminar em grande com o último booster desta abertura. Zernias. Um Pikachu. Então, vem uma clássica aqui embaixo. Que é um Professor Carvalho Impostor. Mais um ao segundo de hoje. Aí eu digo, olha só. A bolinha realmente é da arte dele mesmo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Fique por aí que tem muita coisa legal aqui no canal. A gente tem muitas aberturas bacanas. E vem muita coisa legal aí pela frente. Então, se inscreva no canal e faça parte disso com a gente. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.